Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós viemos fazer o quê? Um arrume-se comigo! Para o rolê, para a balada, para a parada gay. Vai saber o que a gente vai fazer hoje, entendeu? A gente não sabe, a gente tá partindo, mas a gente não sabe onde nós vamos, entendeu? Se você quiser saber aonde nós vamos, vai ter um vídeo lá no meu canal. No canal dela. Vai estar aqui embaixo. A gente vai filmar todo o rolê e jogar lá muito Pica da Galáxia. É isso, então vai acompanhar a nossa transformação, nosso banhinho. Vem cá, gente. Eu também, você pintei primeiro. Não pode banhar. O primeiro jato de água é gelatão. Nunca veio tomar banho, então se olha. Ah, tá bom. Eu acho que eu também banhei ontem. Acho que serve o banho de ontem depois. Não aceitei. Acho que serve. Acho muito fácil. Ai, mas tá me molhando toda, né? Tô de olho. Não sei o que eu vou me depilar, gente. Acaba do vídeo. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Não, eu tô rispando demais, né? Eu tenho que ir lá. Eu acho que já é exposição demais. Eu tô com os dedos de fora aqui. Eu acho que a exposição demais já estou nua. Estou nua. Eu não aprendi. O lator cabelo não precisa. Diabo? Não. Gente, eu lati o meu cabelo ontem. Também. Innecessário. Lava uma, lava outra. Lava outra. Lava outra. Que gostoso se secar, tomar um banho. Hum, que delícia. Delícia de banho. Delícia de botocinho. Hum, botou. Hum, banho. Chuá. Gente, eu vou ficar vindo aqui pra trás porque minha maquiagem tá aqui, tá? É, e a gente vai se maquiar agora. E identar, gente. Pra gente bagunçar. Então, meninas, eu vou misturar essa cor com essa cor aqui, bem blogueirinha, para cor de minhas sobrancelhas. Como é que a gente segura várias coisas no meu camão? É um tom que Deus não me deu. Como é que blogueira faz, viado? Blogueira, ela senta. Ah, ela senta? Blogueira, tudo tem aquelas paradas de penteadeira que faz. A gente não tem. Fálida, sem saúde. Eu já entendi que não vai ficar melhor que isso. Eu já citei que isso não vai ficar. Agora, Belinés, eu vou pra base. A gente tem que explicar mesmo, porque no meu eu só passo na cara. É como eu vou explicar, né? Aqui, ó, base. Não, nem se é pra ser blogueira, eu acho, gente. Não acho, mas você não concorda comigo. Eu também acho. Eu acho também. Tem. Sou sucesso na área da blogagem. Blogueiríssima. Olha, gente, eu dou uma esfumadinha aqui pra ficar mais clarinha. Cara, eu sou muito blogueira. Acho que o blogueira não faz isso durante o vídeo. Eu acho que o blogueira não tem tuberculose. Agora eu vou delimitar minha sobrancelha. Dá um socão. Jesus, é um tanto de base que eu... Ih, é banho de base, hein, galera. Ai, na testa eu não vou passar base nenhuma, não. Vou deixar de jogar natural. Eu sou o Caio, Caio, tripéu o celular junto. Pó. Eu que sou muito blogueira. Olha eu mostrando. Pó. Gente, muito blogueira. Pó, não. Eu vou falar alto, né? Grita baixo! Grita baixo é ótimo. Óbvio. Meu vizinho mandou fazer isso. Pô, manda ela fazer também. Vou passar um marronzinho só, né? Pelo, agora a maquiagem eu não sei fazer. O que foi, Tatiana? Ai, eu fiquei com orgulho. Sou uma mãe orgulhosa. Ai, que linda. Eu vou investir no meus cílios. A maquiagem não tá boa. Você quer o que também? Vindo de nós duas. Nenê, não tem como pedir muito. Eu sou realista, eu sei que não, meu amor. É daqui pra pior. Vai chegando a hora? Ai, começa a dar fogo no... Fêmea de frente, garota. Esqueci, galera. É um fogo no orificio, não. É um foguinho na parte de trás. Bem bronzeadinho, tá vendo? Eu gosto desse ar. Bem franhado. É bem princesa. Vai, vou tentar pra ir agora, gente. Eu tô cansada de olhar. Com certeza. Agora vocês vão ver o nosso look. E você vai conferir fotos do nosso look e do nosso rolê lá no Instagram. Nossas fotos belíssimas com o nosso look. E lá no meu canal, o rolê do bagulho. Então vamos lá. Preparados? 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 3, 2, 1... Bateiga no Mac Super fantástico, amiga, que vai contigo, doidão de balão Bateiga no Mac Vamos estar novamente, bem de repente, tu sabe que é bom Bateiga no Mac Hoje é dia de baile, aí você já sabe que eu tô Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa muito gostei e deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nada. Que eu vou estar trazendo muito vídeo parecido com esse aqui no canal Se vocês gostarem bastante. Vai lá no meu canal que vai ter o quê? O vlog desse rolê. Desse rolê Maravilha Gold. E é sério, vou ficar zígada lá que você não se inscreve nos dois canais. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Siga o nosso Instagram que vai estar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!